Langage standard e langage familier. Em francês, existem vários tipos de linguagem. Em português, a gente tem uma linguagem mais padrão. A gente, obviamente, tem uma linguagem mais informal e um pouco menos informal, mas não é tão grave você usar uma ou a outra. Em francês, isso é uma coisa extremamente importante. A gente tem, na verdade, em francês, a gente poderia dizer três grandes linguagens, mas dessas três, duas são fundamentais que você conheça desde o começo do seu aprendizado. Langage standard e langage familier. E aí teria o langage formel, mas eu nem vou entrar nesse assunto aqui, tá? Langage standard e langage familier. Quando eu falo de langage standard, e aqui olha a importância de você aprender o francês entendendo a cultura da francofonia, a cultura da língua francesa, porque é uma cultura diferente. No Brasil, não tem muito isso. Tipo, eu estou no ponto de onde estou falando com uma pessoa, eu posso falar da mesma forma que eu falaria com um primo meu. Vocês concordam? Em francês é diferente. Em francês eu preciso me comunicar de uma forma diferente dependendo da situação em que eu me encontro. Estou falando com alguém que eu conheço, estou falando com alguém que eu tenho intimidade, estou falando com alguém em quem eu trabalho. Cada pessoa vai exigir de mim uma forma de comunicação diferente, que é o que a gente chama de tipos de linguagem, ou registros de linguagem. Então, isso é uma coisa importante também na hora de você entender o francês. Por quê? Existem pessoas que me falam assim, ah, mas eu sou uma pessoa informal, eu quero falar só francês informal. Eu sou jovem, descolada, descolada, eu só quero falar francês informal. Só que se você quiser falar só francês informal, você vai se dar mal, tanto para entender o que dizem em algumas situações, quanto, obviamente, para você conseguir se comunicar e ser entendido no sentido de ser bem visto, não acharem que você está faltando respeito com uma pessoa, que você não deveria estar faltando respeito, e por aí vai. Eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos para você, para você perceber como isso muda o seu entendimento da língua francesa. No começo, nas aulas, isso tem a ver com o tu, para quem não sabe o que é isso, é usar o tu ou o vu com a pessoa, vu é uma forma um pouco mais formal. Acho que é assim que se escreve, os franceses e canadenses ligam para isso? Sim, os canadenses se importam um pouco menos se você usar o tu para eles, mas os franceses se importam, os suíços, os belgas, e mesmo no canadá, existe essa regra de formalidade, de respeito, formalidade, a gente chama de regra de formalidade, mas se a gente usasse a palavra respeito, talvez a gente estivesse mais alinhados com o que é de fato. Então, vou voltar aqui. Eu coloquei aqui algumas frases para vocês perceberem como muda o som, e se você está acostumado só a um e não o outro, nunca tem contato com o outro, você vai se perder na hora de entender realmente o francês falado. Então, por exemplo, uma frase simples como Je m'appelle Elisa, Je m'appelle Elisa, que seria Eu me chamo Elisa. E o Igor está perguntando o que é francês informal. O francês informal, Igor, seria o francês falado com mais gírias, com mais... O que você usaria na França, ou em países de língua francesa, com os seus familiares, com os seus amigos. Existe uma diferença grande na forma como você vai se comunicar com pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, e pessoas para quem você precisa mostrar respeito por uma questão hierárquica, como, por exemplo, profissionalmente, ou você vai passar em uma entrevista de emprego, ou mesmo você está no caixa de supermercado, você precisa mostrar respeito pela pessoa. Então, você usa uma linguagem diferente. Olha só o exemplo. Eu falo, Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Eu estou falando, eu me chamo Elisa. Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Mas se eu falar de uma forma mais informal, se eu estiver num contexto, por exemplo, de uma festa de amigos, ou alguma coisa assim, e eu vou me apresentar, eu posso falar isso rapidamente, e o som vai mudar. E eu vou dizer, Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Olha a diferença. Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Então, aqui, a diferença ainda é pouca. Eu peguei assim, a gente vai crescendo em passo a passo. Vocês vão perceber a segunda frase é a mais diferentona. Ainda é pouca diferença, mas vocês estão percebendo? Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Então, se você está muito acostumado a ouvir só o francês de sala de aula, que provavelmente os professores vão usar Je m'appelle Elisa. Então, mais pausado, mais falando palavra por palavra, aí pode ser que você não consiga acompanhar uma conversa falada de uma forma mais informal. Vamos à segunda frase que tem mais diferença ainda. Eu poderia dizer, Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. Mas se eu colocar uma pitada a mais de informalidade, eu posso falar, Je suis prof de français. Je suis, je suis, je suis. E se eu colocar mais informal ainda, ou ainda, puxando para o sotaque mais canadense, que eu não vou conseguir imitar o sotaque canadense, mas eu vou usar a estrutura da linguagem do Canadá, é Je suis, je suis. Então, ao invés de Je suis, vira Je suis, je suis. Está percebendo a diferença? Então, se você não está acostumado com isso, você vai esperar sempre ouvir de uma forma mais completa, e aí, quando não vem isso, você simplesmente não entende. Então, Je suis, je suis, je suis. Tudo isso significa a mesma coisa em contextos de uso da língua diferentes. Mesma coisa, eu posso também encurtar as palavras. Professor, prof. Professor, prof. Professor, prof. Então, se eu junto tudo, Je suis prof de français. Je suis prof de français. Que significa a mesma coisa que dizer Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. Então, você pode, se você está acostumado só ao francês de sala de aula, ficar travado na hora de entender quando as pessoas vão falar de forma real com você. Se você está me acompanhando e está conseguindo perceber essas diferenças e perceber a importância de você se abrir para mais de um tipo de linguagem. Da mesma forma ou ao contrário. Se você aprender só Je suis prof de français. Je suis professeur de français. Na hora que você ouvir Je suis professeur de français, talvez, esse caso é o mais próximo entre o francês e o português, mas talvez você se trave no entendimento. Vou pegar mais um exemplo que também vai funcionar. que é Je vais à la faculté de médecine. Je vais à la faculté de médecine. Isso significa eu vou para a faculdade de medicina. Mas a mesma coisa, eu poderia falar Je vais. Je vais à la faculté de médecine. Je vais à la faculté de médecine. Je vais à la faculté de médecine. Aí você fala Caramba, mas é muito diferente. Por isso, não pode ficar preso só à aula de francês. Você precisa trazer o francês para a sua vida. Que é uma coisa que eu trouxe ontem e ao longo dessa semana a gente vai também abordar. Ok? Então, Je vais à la faculté de médecine. 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 Tá percebendo? E olha só, Rafaela, eu não estou falando de verbos. Olha como é legal a gente perceber isso. Eu tô falando aqui de pronúncia, eu tô falando aqui de sonoridade, de você entender o francês falado. Eu não tô entrando em verbos, porque se você começar a pensar que é verbo, você vai se travar. Eu não tô falando de conjugação, eu tô falando de forma de dizer as coisas e de você começar a se habituar a entender o francês falado todos os dias nas ruas. Fazendo sentido?